Oi, gente! Estamos aqui com mais um Hotel Massafera. E hoje quem cuida do quadro sou eu. Eu vim visitar aqui a minha amiga, sabe, no Hotel Massafera. Oi, amor! Fala, galera! Bem-vindo ao Hotel Massafera. E hoje é uma tag muito famosa no YouTube. O quanto eu conheço a minha melhor... No caso, uma das melhores amigas. Cinco perguntas pra cada. Cada resposta errada. Quero só ver. Se vai ficar todo sujo, eu vou ficar limpinho. Galera, o negócio é o seguinte. Se inscreva no canal, dá like, cutuca, comenta! Tô esperando vocês, de verdade. Isso é importante pra mim. Faz isso, manda pros amigos. Mais que eu. Meus seguidores? E você também é. Entendi. Os dois são. Eu sou quase escrava do Matheusão. E ele me colocou pra arrumar um monte de revista aqui. É que eu tô mudando de casa. Primeira pergunta. Quem foi minha primeira namorada? Você teve duas, querido. A Fabiana e a Marina. Isso eu sou. Olha ela! Olha ele! Olha ela! É, vocês acham que ele foi assim pra sempre, não? Já pegou a mulher! É! Que faca! Safado! Tinha duas namoradas. Qual que é a minha comida preferida? Ai, Gabi, quem não sabe. Ou cheeseburger, ou doce. É, é engraçado. Quantos anos eu perdi a virgindade? Ah, você tá de brincadeira, né? Você não sabe. Claro que eu sei. Você tinha... Como que era que você me falou uma vez? Para! Com 14 anos em... Num lugar lá no interior de BH é Pouso... Pouso Alegre. No interior de BH é ótimo. Não, de Minas. Você tá... Óbvio, né? Não, de Minas. Clarissa. Não, querido. É Maria Antonieta, ela tem até o Instagram, você não segue ela? Ai, é verdade. O Instagram é dog da Lenzy, sigam. Ai, Maria Antonieta, parece que o nome da minha mãe que é Maria Antonieta, eu sabia. Ai, vai cair. Essa vaca. Ai, não, ali depois... Ai, meu Deus. Ai, Gabriela. Agora eu vou fazer uma bem difícil também. O nome do meu filme favorito. Esse eu sei. Qual? Anaconda. Eu tenho três filmes favoritos. Alexander, o grande. Ah, tinha que ser o grande. Milk. And I'm here to recruit you. É, é... Milk e qualquer desenho da Disney. Não, e o Anaconda? Não, Anaconda, não. Ai, Matheus. Ai, a make do Renato. Forte! Tá tão linda, Anaconda. Qual o meu esporte favorito? Ah, essa eu sei. Ah, que alívio. Você é campeã... Já te esqueci, você ganhou duas vezes. Acho que eu não saberia isso. Ah, você lembra disso, meu amor? Graças a Deus. O nome do meu boy crush. Quem seria o meu boy crush? Homem berinjela. O meu boy crush, pra você nunca mais se esquecer. Ai, fudeu. Se chama... Olha isso, eu acabei de se jogar. Justin Bieber. Bieber, 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 Ai, não. Vem aqui, Beatriz. Quem é a pessoa que mais me liga? Óbvio que eu sei. Gente, a mãe de Gabriela Lenz liga de 5 em 5 segundos. Ai, meu amor. Se o telefone dela estiver desligado ou fora de área, ela liga pra mim, liga pra dois do mundo. Meu seriado favorito. Ai, as Kardashians. Não. Não? Games of Trumps. Entendi. Mas como você falou das Kardashians, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu realmente amo as Kardashians, então vou deixar você passar ela. Finish him! Ai, não, Kashi, pelo amor de Deus. Pera, eu não tô enxergando. Não, para. Desculpa. Foi sem querer. Qual que foi a minha última compra? Ah, tá a última compra. Gente, você comprou um dia. O que será que ela comprou? Um sapato. Não, o sapato foi na outra semana, né, querido? Não, eu não quero. Para, Gabi. Galera, assina o canal, dá like, come... Assina o canal, comenta na like. Vamos! Ai, que engraçada! Ai, que engraçada!